Por causa de uma carta, esse deck acabou se tornando invencível no Clash Royale Olá rapaziada, mais um vídeozão brabo de Clash Royale aqui pro canal, mais um vídeo Como toda segunda, quarta e sexta, a gente tem conteúdo de Clash Você agora vai se inscrever aqui no canal, vai deixar o likezão pra dar aquela moralzinha de ecria E o deck em questão é esse que vocês estão vendo na tela aí, o deck chamado de Chocolatinho, né? Normalmente chamado dessa forma Com a carta incrível e absurda que é o Destruidores de Muros Evoluídos Junto com o Cavaleiro Evoluído também, caso você tenha, né? E com o Mineirinho, né? Pra fazer aquela pressãozinha na torre Junto com o Gobins Lanceiros Tornado pra puxar ali pro Arqueiro Mágico dar aquele daninhozinho na torre Você pode colocar a Pirotécnica também, o Bombardeiro Evoluído, cada você queira Com Torre Bombas e Troncada Deck de 2.9 de Elixir, a Pelãozão já era famoso antigamente Agora com essa evolução dos Destruidores ficou absurdo Vamos puxar aqui a nossa primeira partida, vamos ver quanto a gente cai Eita, Leonel Messi? Leonel? Será que é o Homem? Imagina, do nada ele joga no Clash Royale Bom, só as falsidades do Goblinzinho Tenebroso E bora lá, ele tá com o Espiritinho The Shadow Vamos tacar aqui o Cavaleirinho Deve ser um deck de Corredor, se pá Um deck de Corredor eu vou ficar feliz Troncada aqui pra fazer aquela boazinha Bom, ele tem ali o Pequeno Príncipe E com isso eu vou dar uma pressãozinha aqui pro outro lado Com o querido Nossa, ele tá com a Thaís ali Bom, Arqueiro Mágico vai dar aquele danozinho em tudo Que vai bater ali tanto no Dragão Infernal dele Quanto no Pequeno Príncipe E beleza, bom Só tacar esses lanceiros aqui Se ele gastar a evolução, deu tempo né, na verdade Troncada aqui pra fazer aquela segurada do Destruidor do nosso oponente E beleza, é um deck de Corredor e um Dragão Infernal Meio aleatório E ele vai ter ali também os Destruidores Já vamos tacar aqui os nossos Destruidores junto com o Cavaleiro Fazer aquela pressãozinha marota Ele acho que não vai ter a Thaís lá tempo E um Destruidor vai ter na torre Isso é maravilhoso Perfeito, perfeito A gente tem a Torre Bombas aqui pra segurar os Destruidores dele E tranquilidade, tranquilidade Cara, acho que essa partida aqui Deve ser um pouquinho tranquila Eu espero assim Nunca é né, quando eu falo assim Então é brincadeira Eu podia ter um Veneno aqui pra matar esse Pequeno Príncipe Seria lindo Ele gastou as Flechas ali, tranquilo Eu não vou tacar o Arqueiro Mágico aqui pra esse Pequeno Príncipe Porque eu quero segurar ele com Maestria Talvez ele taque os Destruidores Show de bola Torre Bombas aqui pra fazer aquela boazinha E beleza, se ele gastar ali o poder do Pequeno Príncipe O que não foi o caso Veio minha Siri aqui Querendo participar do vídeo Isso é detalhe Né, então Tranquilo Tamo me vendo junto com o Clash em cima Daqui a pouco Daqui a pouco Dá aquela puxada Pra ver se desagra Desagrou, perfeito Olha o dano que a gente vai causar na torre com esse Arqueiro Mágico Coisa linda Coisa linda Continua batendo e bate legal Vamos destruidores junto com o Mineirão E cara Aquela torre cai Perfeito Nossa Arqueiro Mágico continuou, viu Coisa linda Coisa linda, coisa linda Não tem nem muito Hum, aí tu ousou, meu parceiro Bom, vou tomar um hit, infelizmente E cara, tranquilo aqui, ó Paramos o último ataque dele, né Ele foi meio na ousadia aqui só pra garantir E não teve jeito A gente venceu essa Não tem nada que ele possa fazer não Vou até mandar um bom jogo aqui pra ele Porque a gente tem a torre bomba Então, a gente tem ali o Arqueiro Mágico batendo na torre dele Ele gastou uma Tesla ali de maluca Eu não vou nem tacar mais nada Não vou tacar nada Vou tacar nada, ó Aqui, ó Nem precisei Coisa linda Tá vendo, cara Esse deck é muito forte Ele é rápido Tu consegue ciclar ali Os destruidores rápido pra caramba Tem o Mineirinho também E show de bola Agora a gente tem aqui Segunda partida contra o Spider Khan Nossa, que nome? Pô, só as falsidades Goblinzinho do Tenebrous Bom, ele gostou ali Um Bombardeiro Ok Bombardeiro Cara, eu não repareci a evoluída Acredito que seja, né É provável Bom, ele gastou a Tesla ali Eu vou tacar uma troncada mesmo Eu vou fortificar O ataque Vamos ver o que ele taca A mais Bom Vou tacar o Mineiro aqui Como que ele quer nada Enquanto é tancado pelo Cavaleiro Com isso, se ele não tacar nada ali pro Mineiro Vamos causar bastante dano Bom, ele tem um deck meio rápido Eu poderia tacar o Arqueiro Mágico ali Mas eu acho muito ousadia Bom, ele tem Broca Beleza, ó Torre Bombas grudou na Broca Perfeito Arqueiro Mágico vai dar um daninho ali Tranquilo Vamos tacar só o Cavaleiro aqui Pra não tomar nenhum dano da Da Valkyria Ih, caramba, tá ruim não Tá ruim não Bom, ele gostou ali o Bombardeiro dele, né Meio Precipitado E agora tu vai ter que segurar Ele vai ter a Tesla, né Mas De qualquer forma eu quero ver Nem, né Andou bem Vai ser uma parte que é difícil 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 É Broca com Valkyria Aquele Bombardeiro evoluído chato pra caraca Né A gente tem que tomar muito cuidado Que ele vai fazer A mesma jogada aqui com Arqueiro Mágico Inclusive o Bombardeiro também é uma excelente opção Pra usar com esse deck aqui, né Que é meio Me roubar de alô Bom A gente vai conseguir segurar essa Broca aqui Eu vou tacar Ele não tem o Bombardeiro evoluído agora Então dependendo do que ele tacar Ele tem um veneno, né Então é bom a gente tomar cuidado com esse veneno Vamos tacar esse Arqueiro aqui no Bombardeiro dele Só pra liquidar aí o nosso Cavaleiro ir pra torre E olha só Olha só Ah, teve que puxar pro Tornado Tá bom Perfeito Perfeito A gente conseguiu até segurar bem Agora ele vai ter o Bombardeiro evoluído Valkyreti Vamos tacar uma troncada aqui pra dar aquela segurela Agora ele vai vir de Broca Se ele for bom de posicionamento Ele consegue bater na minha torre Gastou um Tornado ali Só pra segurar aquela torre ali Vai quase que pro Belo Heléu Bom, esse Arqueiro Mágico foi péssimo Nem tanto que a gente vai causar um dano na torre Tá, essa torre aqui vai pro Belo Heléu E cara, não vai ter nada que eu posso fazer Vou até mandar um Tornado aqui pra ele Que ele mandou bem, cara Aquele posicionamento do Bombardeiro ali no começo Me surpreendeu, não estava esperando Né, então não teve jeito Tudo é que não é imortal, né Não dá pra ganhar todas Vai ter obviamente partidas que a gente vai perder Assim como essa Mas faz parte Just win o clã dele Boa sorte da falsidade Goblinzinho Tenebrous Vamos começar aqui destruidores separados Eita Até mandar um wow aqui pra ele Né, cada um segura da forma que poderia ali, né Ele tem as Arqueirinhas Junto com os Destruidores Nossa Nossa torre Bombas ali vai segurar tudo The Buenos Bom É um deck rápido Esqueletinhos, Morcegos, Arqueiras Ele vai segurar Vai trazer isso tudo A milhão ali E aí o nosso Goblinzinho segurou ali Nossa, ele gastou um Zap ali do nada Não é um susto Bom, vamos aqui de Mineiro com Destruidores Dependendo do que ele tá caindo Arqueiro Mágico na cara Mega Já era de se esperar Ah, vamos aproveitar aqui, né Não era a melhor das jogadas Se o Destruidor for ali Perfeito Tá bom Tá Tá ruim Mas também não tá bom Tá mais ruim do que bom E também não tá bom Mas vamos lá Vamos fazer o combo aqui de Mineiro com Destruidores Ele vai ter Os Morceguinhos Ok Ele vai ter a Broca ali Não deu tempo Nossa, perfeito 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 É nem esses momentos aí que ele tem que sair da Broca Entendeu? Agora é só a gente não dá mole Ele gastou a Broca De forma defensiva e não adequada A gente vai tomar um Hit ali do Goblinzinho Não tem problema Tem problema, mas não tanto Talvez ele taque os Destruidores aqui Não foi o caso Não foi o caso Ele tem ali os Esqueletinhos agora Tranquilo Mini P.E.K.K.A Vamos gastar a Torre Ribomboar E cara De boa Vamos Mineirão ali Ele vai atacar o Mega Ou Arqueiras Beleza Agora ele deve fazer o combo Junto ali com o Mega Não foi o caso Ele vai estar uma troncada aqui Só pra matar o quanto antes Cara, beleza Ele vai atacar o Mega ali Eu acho Vai vir o Mega Em 3 2 Ou não Nossa, o Arqueiro Mágico Bateu na Torre Perfeito Bom, ele vai perder as Arqueiras Vamos ciclar um tronquinho aqui Vamos causar um dano Se ele tacar pra trás Não foi o caso Fiquei meio preocupado ali com Com ele Mas tá bom Vamos lá Vamos ciclar aqui um tronquinho E cara, se a gente acertar o Mineiro A gente ganha Ele vai atacar o destruidor no desespero 1 hit 2 hits E aí, gente Era tudo isso Cara Que momento, hein Porque ele errando Ele posicionamento da Broca Me custou a partida pra ele No meu caso E aí Não teve jeito de ganhar O rapaz Fim de papo Então é isso, rapaziada Esse encerra o vídeo de hoje Espero que você tenha curtido Nosso oponente deu mole ali no finalzinho Acabou que a gente Acabou vencendo, né No contra-ataque ali Na pressãozinha, né Esperando o momento certo E atacando da forma correta Espero que você tenha curtido Não esquece do likezão E se inscrever aqui no canal Pra mais conteúdo como esse E até o próximo Tamo junto E até o próximo